Chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Cresce a venda de veículos elétricos no Brasil. Estudos mostram que até 2025 o número de hipertensos em alguns países pode aumentar em 80%. China anuncia a compra de empresa brasileira. E veja também. Eu estou para ver uma pessoa com uma lição maior de otimismo que o André Rocha. Ele acaba de conquistar o título de atleta da galera. Olha que ele está feliz da vida com esse título tão simples. Ele que é recordista mundial. Nós vamos falar sobre isso já já aqui. Seja bem-vindo. Eu sou o J. Washington, este é o Repórter Setorial e vamos à primeira notícia desta edição. Boa alimentação e exercícios físicos. Essa é a medida certa para quem quer reduzir peso e manter a boa saúde. Para incentivar essa prática, uma iniciativa em Pindamonhangaba convida as pessoas a cuidar melhor do corpo. Os projetos são realizados ao ar livre no Parque da Cidade. E é nesse cenário e meio à natureza que as professoras Priscila Matheus e Ana Paula realizam o seu trabalho. Um ambiente como esse, que você tem contato com a natureza, sombra, é um lugar gostoso para fazer. E mais a companhia do pessoal tem tudo para dar certo. Com o objetivo de fortalecer a musculatura e evitar a lesão, a professora aplica o treino funcional em forma de circuitos. Porém, segundo a professora Priscila, atividade física e alimentação precisam caminhar juntas. Qualquer tipo de atividade física, ela ajuda no combate à obesidade e à qualidade de vida. Então, a ideia do medida certa, a gente faz um acompanhamento, vai controlando o peso, as medidas, e vai conscientizando também na alimentação, porque tem que andar junto, a alimentação e a atividade física. Por isso, o nome medida certa veio acalhar para essa turma aqui. Quase metade da população brasileira enfrenta problemas com a balança. E são iniciativas como essa, que ajudam a combater esse dado alarmante. Eu tenho um problema de peso, eu preciso eliminar 30 quilos, e eu achei na medida certa um empenho para mim poder estar tendo foco, para me chegar no meu resultado, né? E coisa que eu não fazia era correr, e com a professora eu até correr hoje em dia e eu consigo. Praticar exercício físico num cenário como esse ajuda a melhorar a disposição? Com certeza, aqui é um lugar muito gostoso, fresco, arejado, era tudo que a gente precisava. O que é o Projeto Viva Melhor? Bom, o Projeto Viva Melhor são práticas corporais que visam trabalhar exercícios respiratórios, o alongamento, caminhadas meditativas, o Tai Chi, que é uma prática também que nos ajuda muito, e as danças terapêuticas. A professora Ana Paula destaca a prática dos exercícios respiratórios. As pessoas hoje em dia não estão tendo o hábito de se observar, de sentir a sua respiração, então são práticas que realmente vão levar esse encontro interior, a essa gratidão, e a gente ter consciência que somos pessoas muito abençoadas, e que devemos viver intensamente o nosso dia, que é o agora. Como que os interessados podem estar fazendo para se inscrever? Pode procurar o ginásio de esporte João do Pulo ou o ginásio de esporte Luiz Calói. Nós temos também o telefone 3642 2248. Pessoas acima de 18 anos de idade e sem limite, né? Hoje pode praticar, nós temos uma senhora que praticou na turma da 76 com 75 anos de idade, campeã do jore, nos 600 fundos, isso é muito importante para a gente, isso deixa a gente muito feliz. De acordo com uma pesquisa, mais de 16% dos jovens querem alcançar sucesso na carreira antes dos 30 anos. Mas nem sempre isso é possível, não é mesmo? Acompanhe agora a história de um jovem profissional que conseguiu superar os desafios. Alcançar o topo da carreira antes dos 30 é o sonho de muitos jovens. Ter estabilidade, realização profissional, bons salários, quem não gostaria de ter tudo isso, né? E vejam só, uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB, mostra que o jovem brasileiro é dinâmico e tem uma vontade imediata de crescer. De acordo com o estudo, só 7% dos entrevistados acreditam na maturidade como fator básico para obter uma posição de liderança. E por isso, o topo da carreira só pode ser alcançado acima dos 40. 16,6% gostariam de alcançar os objetivos antes de completar os 25 anos de idade. 29,14% aguardariam até o período de 30 a 40 anos na busca por uma posição de sucesso. E a maioria, 47,17%, acreditam que a faixa esperada para se chegar ao êxito pleno é de 25 a 30 anos. Claro que no trabalho de hoje, normalmente, o profissional vai chegar em uma estabilização de carreira na próxima década, né? Entre os 30 e 40 anos. Mas frente às novas configurações do mercado de trabalho, eventualmente, algum jovem pode sim chegar a uma posição de destaque ainda com menos de 30 anos. Rodrigo Gouveia é um exemplo de jovem que conquistou sucesso antes dos 30 anos. Hoje, ele tem 27 anos de idade e é fundador de uma empresa do setor de logística. Antes mesmo de completar o primeiro ano no mercado, ele já garantiu prêmios nacionais e internacionais. E não para por aí, ele continua na expectativa de crescimento. Então, eu fico muito feliz de ter chegado tão longe, vamos dizer assim, rápido. Mas isso, na verdade, me dá mais caminho para conseguir fazer mais coisa na frente do que realmente... Ah, foi tudo bem, fizemos o que tínhamos que fazer, legal. Então, eu vejo muito isso como um início melhor para a gente conseguir continuar crescendo depois. Para a especialista em gestão de pessoas, Miriam Rodrigues, o acesso fácil, rápido e fluido da informação é o que leva jovens a conquistarem cada vez mais cedo a realização profissional. Então, isso faz com que as pessoas possam estar melhor preparadas em um tempo muito menor do que em tempos passados. Acho que o acesso à escolarização, então hoje um jovem que realmente deseja estudar, ele tem à sua disposição uma série de alternativas que há 20 ou 30 anos atrás não existiam. Ela acrescenta que nesse período de crise econômica, com um número menor de postos de trabalho, o empreendedorismo é uma alternativa para que o trabalhador crie oportunidade de conquistar o sucesso. O fato de que o número de empregos formais vem diminuindo é algo que todos nós temos conhecimento. E criar o seu próprio negócio, criar uma empresa nova, é sim uma forma de driblar esta diminuição da quantidade de postos formais de trabalho que a gente tem percebido. No caso de Thais Fernandes, o sucesso veio quando ela começou a trabalhar numa instituição que deu condições para ela desenvolver cada vez mais habilidades. Ela começou ocupando uma vaga de estágio quando ainda cursava o ensino médio e ao longo de 13 anos, hoje ocupa o cargo de supervisora. Eu comecei a cuidar de outros projetos e a ideia é que isso continue, que venham coisas novas. Então hoje a Thais se sente realizada. Sim, me sinto realizada. E como falamos no início desta reportagem, quem não gostaria de ter estabilidade financeira e realização profissional, né? Não é uma tarefa fácil, mas para ter sucesso só há um caminho. E saber que a carreira é sempre construída passo a passo. Então às vezes pular etapas e chegar já a uma posição de destaque, nem sempre vai ser a melhor alternativa. É sempre aquilo que está conduzente primeiro com o nosso projeto de vida e com os nossos valores, com aquilo que a gente espera para a gente. Então o jovem tem que colocar na balança o que é mais importante e buscar experiências que ele de alguma forma encontre as possibilidades, os seus valores, das suas necessidades, né? Para ninguém se frustrar, porque sucesso também é algo individual, né? Sucesso tem um valor para cada pessoa e é importante que eles identifiquem. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, no ano passado a procura por carros elétricos quase dobrou em comparação ao ano anterior. Foram mais de 2 mil veículos vendidos. Até o ano de 2030, o Brasil vai ter cerca de 6 milhões de veículos elétricos. O dado foi apresentado na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Esse ano, o nosso volume de vendas mais que dobrou, entendeu? Então foi, o ano passado foram vendidos mil e poucos carros e esse ano a gente passou de 2.400 carros vendidos. Então isso para a gente foi uma mudança significativa, onde as pessoas estão começando a entender os benefícios que os veículos híbridos e elétricos estão trazendo para o Brasil. Um grande diferencial destes carros é a ausência de impactos no meio ambiente. É um veículo sem impactos no meio ambiente, ele não produz gases de natureza alguma e o nível de ruído dele é quase que zero. Então é um veículo para o meio ambiente ideal em todos os sentidos. E para que a aderência a esta modalidade de veículos cresça ainda mais, o governo já pensa em incentivos fiscais. Estamos trabalhando num esforço amplo de coordenação intra-governo para atacar algumas questões fundamentais. Uma, a tributária, a outra questão fundamental é do impacto industrial que isso terá na cadeia e sem dúvida nenhuma também as questões de infraestrutura para recarga desses veículos no país. Tudo isso será muito em breve divulgado quando nós pretendemos em março do próximo ano divulgar um plano nacional de eletromobilidade. Nos debates também foi lembrado que a manutenção de veículos elétricos é 40% menor do que a dos veículos convencionais. O brasileiro tem pouco conhecimento do que é um veículo elétrico, do que é o setor para o país. Nós estamos trabalhando aí na melhora do meio ambiente, trazendo um futuro melhor para o Brasil e geração de emprego, trazendo novas indústrias, novas arrecadações de impostos. Eu acho que o governo está entrando numa linha de geração de emprego, então é isso que a indústria vai querer trazer, geração de emprego e renda para o nosso país. Você acompanha agora o comentário de hoje. Amigos, nós que vivemos na cidade grande, não nos damos conta do sacrifício que fazem determinados segmentos profissionais que atuam na Interlândia brasileira, na selva, nas vastas fronteiras do país. Eu venho do Pantanal, recentemente estive lá e vi coisas impressionantes, como o pessoal que combate contrabando, tráfico, trabalha em condições as mais absurdas, sujeitos a malária, a ameba e várias doenças, né? Como, por exemplo, o contingente do Batalhão de Selvas, que acaba de apreender uma barca no Rio de Paris, com 2.500 quilos de skank, que ia ser distribuído aqui na cidade. A gente vê, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, dando fortes batidas para vedar a entrada de contrabando, armas. Mas, ontem, em Ponta Porã, nós verificamos lá uma apreensão de cigarros, vários pacotes, alho. Isso tudo que acaba sendo vendido lá na Avenida Rio Branco, na Avenida Paulista, né? E as pessoas compram, achando que estão fazendo um grande barato de comprar as coisas sem, assim, um preço tão violento. Pois é, só que ninguém se dá conta de quanto sacrifício fazem essas pessoas que trabalham ali para vedar essa prática de entrada ilegal de coisas, como, por exemplo, os soldados do Exército lá do Batalhão de Selvas. Dois ficaram feridos no combate com os traficantes. Eu acho que isso é um sinal de alerta para que essas pessoas parem de comprar essas coisas de camelô por aí afora, né? Que acabam fomentando e alimentando o crime organizado, que a gente acha que tem que acabar, mas não pode, não acaba porque há quem alimente, né? Vamos parar, né? Vamos parar para pensar no sacrifício desses brasileiros que zelam pela nossa segurança. No próximo bloco, você vai saber mais sobre uma doença que atinge milhões de pessoas. Será que você é uma delas? Voltamos já já.